Vídeo rapidinho, fora de dia, mas não tem problema, eu quis fazer esse vídeo rapidinho com vocês. Eu até comecei a abrir a caixa aqui, quando eu comecei a abrir eu pensei em gravar. Então assim, eu não tirei ainda a fragrância daqui, é um perfume que eu ganhei de presente, e eu ganhei de presente do Dia da Mulher, meu marido disse que era pra eu escolher alguma coisa, e é claro que eu escolhi um perfume, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês qual que é. Eu comecei a até abrir aqui, só que eu ainda não tirei ele. E é o 122 Tativos. E ele é contratipo do Pink Sugar. Lembrando que eu não tenho o Pink Sugar, né? Eu só tenho o contratipo dele, que é o da TV Cosméticos, e agora eu peguei esse daqui da Tativos. E eu só comprei ele, porque eu tô esperando uma amiga minha, que vocês já devem conhecer, mas quem não conhece passa pra conhecer o canal dela, que ela é sugar garota. Ela é viciada em Pink Sugar, então ela tem ele, e todos os contratipos que vão aparecendo ela acaba pegando. E ela pegou, né, esse aqui da Tativos, e ela já fez até as primeiras impressões, fez uma resenha, passem lá pra poder conferir. E eu confio muito, muito, muito na opinião dela, porque eu sei que a opinião de alguém que não está ganhando nada pra falar, fala porque realmente gostou ou não gostou. Então eu resolvi pegar pra mim ele aqui também. Vou abrir aqui juntinho com vocês. Aí, gente, é o meu segundo perfume da Tativos, eu tenho o Marshmallow, né? E como é padrão, eles sempre enviam esse folhetinho aqui, que é... Folhetinho, né, das fragrâncias que eles têm, quais são as piratas, enfim. O barulho do som ao fundo é a criança que está brincando. Vou abrir aqui junto com vocês. Eu não vou poder falar nada pra vocês sobre similaridade, etc, né? Pra eu poder dizer que eu gostei, porque eu não conheço, não tenho ainda, não tenho, né, o original. Mas, provavelmente, ele vai chegar a qualquer momento, não por agora, mas vai chegar por aqui. Aí, então, ele vem nessa caixinha preta. Aí, vem sempre o número do perfume, né? Vem aqui, o meu é de 55ml. Veio aqui, ele... Ai, bem, nem sabia que ia vir, não reparei. Ele veio com um aqui de bolsa. Deixa eu ver qual que é. Ó, vou mostrar pra vocês esse daqui. É o 118. Bom, eu não sei se é alguma fragrância nova, que eu não achei aqui, não. No folhetinho, só tá até o 116. Então, eu não sei se é alguma fragrância nova esse 118. Se vocês souberem qual é o 118, vocês me contem por aí. Então, eu vou mostrar pra vocês, né, o frasco deles padrão. Vou borrifar aqui. Esse até, ó, tá mexendo no perfume da mamãe, né? Tô vendo, hein? Vou borrifar aqui. Olha, gente. Ele é muito gostoso e ele tá muito parecido com o da TB. Qual é mais parecido? Eu não sei. A referência que eu tenho de Pink Sugar é o que eu tenho da TB Cosméticos que é o inverno. Mas aí eu vou testando e vou contando pra vocês. Eu só vim aqui pra poder compartilhar com vocês esse meu chegadinho do dia. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.